Na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, representantes da Associação de Ciclistas aqui da cidade compareceram para pedir apoio dos vereadores em busca de melhorias para a categoria. O representante da associação usou a tribuna da Câmara para falar sobre essas melhorias. Paulo Nacano representou a Associação Três Lagoense de Ciclistas e apresentou reivindicações de cerca de 20 clubes de ciclistas do município, sendo a principal um projeto para a liberação da ponte da usina de Jupiá para a travessia para os municípios vizinhos. A principal reivindicação que a gente está pedindo aqui é sobre o acesso à ponte, Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo, porque ali é muito perigoso, é extremamente perigoso, o acostamento é muito estreito e a gente está pedindo o apoio da Câmara de Vereadores para ajudar a gente, para pedir acesso à ponte que liga o estado de São Paulo. A ponte da usina hidrelétrica, não estou falando da outra ponte, não. Por quê? Para eles liberarem para a gente, pelo menos para passagem, luz de passagem. Se não der agora, pelo menos finais de semana. Outra pauta também que a gente colocou é a questão de placas sinalizadoras. Redutor de velocidade em cima da ponte, próximo à ponte, para evitar acidentes e até outras coisas piores. E também placa de sinalização de cano, passagem de ciclistas, ciclistas em movimento. Como eu disse ali, se tem placa para animais ao longo da rodovia, pode ter muito bem placas para ciclistas ao longo da rodovia, né? Segundo a associação, há cerca de duas mil pessoas participando de atividades ciclísticas na cidade, além de milhares que usam as bicicletas como meio de transporte, de forma que eles também solicitam que a prefeitura instale placas de sinalização, de aviso da presença de ciclistas e também placas educativas ao longo das rodovias do perímetro urbano. Nos últimos anos, houve avanço entre as lagoas em relação à mobilidade urbana. Ciclovias e ciclofaixas foram construídas, mas segundo o Paulo, sempre pode melhorar um pouco mais. Tá bom, mas poderia melhorar mais. Na questão de cruzamento de semáforo, principalmente aquele cruzamento ali da Paranaíba com a Filinto Miller. Ali é um semáforo de três tempos e os carros podem fazer conversão para a esquerda. Então fica difícil a passagem de ciclistas ali. Mesmo tendo um pare, todo mundo vai questionar, vai ter um pare ali para o ciclista parar. Mas só que a hora que o semáforo abrir, que hora que o ciclista pode ir, sendo que o carro também pode ir no mesmo sentido. E a questão também de ampliação de ciclovias, ciclofaixas ao longo da Rosário Congro, que a gente está pedindo. E aquela avenida nova que vai sair ali do lado de Santa Anja, que vai ligar ali do Santa Anja até o cemitério municipal lá. Parece que o projeto aqui, já me passaram que vai ter uma ciclovia ao longo, mas só que a gente não viu o projeto ainda. A Associação Três Lagoenses de Ciclistas foi criada recentemente, como explica uma das fundadoras da associação, Romilda Meire. A Associação Três Lagoenses de Ciclistas é bem recente. Ela foi fundada agora em dezembro de 2021. E ela surgiu da necessidade que nós sentimos, enquanto ciclistas amadoras, de ter uma representação na cidade. Porque não havia, não há, não havia, aliás, nenhuma associação de ciclistas na cidade em funcionamento. E nós tínhamos algumas ações, inclusive encaminhamos algumas delas. A primeira foi o workshop de pedal só para mulheres. E para dar seguimento a essas nossas ações de cunho social, de autocuidado, de prática do ciclismo, do ciclismo como uma atividade, assim, para o entretenimento e também como esporte, etc. Nós sentimos a necessidade de formalizar uma instituição que nos representasse diante das instituições públicas, para que nós conseguíssemos os nossos objetivos enquanto ações sociais. Nos últimos anos, em Três Lagoas, houve um aumento considerável do número de ciclistas, pessoas utilizando a bicicleta para a prática de atividade física. Mas, além disso, também devido aos aumentos no preço do combustível, muitas pessoas estão utilizando a bicicleta como meio de locomoção para o trabalho ou para a escola, por exemplo. Aqui na cidade, eu acredito que a prática do ciclismo sempre foi bastante privilegiada por conta do terreno da cidade. Mas, com a pandemia, a gente percebeu que essa expansão, ela chegou até as mulheres donas de casa, que vieram praticar o ciclismo com autocuidado, autoconhecimento. E eu, como mulher, líder de grupo de ciclista, que percebi que essa mulher veio para o ciclismo e estava despreparada, em termos de acessórios, em termos de orientação mínima para fazer o esporte com segurança, foi quando nós levantamos a bandeira de abrir uma associação, inicialmente, que atendesse as mulheres. Mas, à medida que nós fomos fazendo as interlocuções, nós percebemos que nós tínhamos que unir forças aos meninos, até porque toda a orientação, a vivência maior é deles nesse esporte. Foi aí que surgiu a associação mista. Nós temos hoje uma presidente nesta associação, na Atecico, e o nosso objetivo é a filantropia mesmo, é trabalhar o social, ajudar as pessoas, ajudar prioritariamente as meninas. Nós temos uma atleta já da associação, que é a Maria Angélica, que já está despontando com terceiros lugares nos pódios. E a gente está com bastante projetos a curto, médio e longo prazo, enquanto associação.